Música Canjiquinha com costela bovina Um pacote de canjiquinha Um quilo de costela bovina cortada fina Quatro tomates maduros picados Dez dentes de alho Vagem Salsinha e cebolinha picados Um pimentão Pimenta do reino e sal Dois tabletes de caldo de carne E duas cebolas médias Segunda receita Macarrão de panela de pressão Um pacote de macarrão do tipo pene Uma lata de seleta de legumes Um sachê de creme de leite Um sachê de molho de tomate Salsinha e cebolinha Cebola Azeite de oliva Um caldo de carne E água Bom, você anotou os ingredientes aí? Essas duas receitas são bem fáceis de você fazer, viu? Pode se preparar aí que você vai gostar, tá bom? Tô chique ou não? Olha só a doma nova Olha, quero agradecer o pessoal lá da Jaleco e Cia, é isso? Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui no nosso forno e fogão Olha só, gente Tô chique, né? Vamos cozinhar de doma nova hoje Legal Vamos lá Opa, panela boa Panela de ferro Vai guardar depois de utilizar Pega um guardanapo Depois de lavado, tudo arrumadinho Passa com óleo por dentro Por fora, na tampa Você vai ter uma panela sempre limpa E bem bacana aí pra você utilizar, tá bom? Vamos lá, gente Vamos começar lidando aqui com a nossa costelinha Vamos fazer primeiramente a nossa costela com canjica, tá? Canjiquinha é a canjiquinha quando é moída A canjica moída é a canjiquinha A canjica em grãos dá pra você fazer também Só que demora mais o cozimento, tem que ir na pressão Vamos lá Olha só essa costelinha bovina Que show de bola Vamos lá Vamos cortar em pedaços, tá? Aqui eu peguei uma ripa de costela No corte normal E pedi pro meu amigo da casa de carnes Pra ele cortar ao meio Beleza? Belapa, mas a canjiquinha não fica bom com Não fica bom com costela suína Aí vai do que você queira colocar Vamos temperar Tô colocando aqui Vou colocar um pouquinho do meu óleo temperado com Com alho e com caroços de azeitona Esse não entrou na receita porque eu tenho aqui já na minha bancada, tá? Um pouquinho aqui Show de bola A panela já dei uma aquecida Deixa largar esse sabor Outra coisa Não coloca limão não, tá gente? Não coloca limão porque ele pré cozinha Se você demorar um pouco com limão aqui na costela Ela já muda a coloração Fica 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 estranho Vamos lá O que nós vamos pegar aqui mais? Tá, tá Aqui E aqui Vamos pegar o alho Vou colocar o alho no socador Olha só Um pouco de sal E pimenta do reino Vamos lá A minha pimentinha do reino Vou colocá-la aqui Essa pimenta do reino é excelente Porque ela é Ela é in natura Tá bacana Você vai moer agora aqui Vó Hermínia, né? Olha aí Que beleza, gente Já tá caindo aqui dentro Um pouquinho só de pimenta do reino Vamos colocar Ô minha dona de casa Pode fazer O meu amigo cozinheiro Pode fazer o seu tempero Dessa forma que eu tô fazendo No pilãozinho Um pouquinho só de sal Tá Que o gosto da comida Com o alho socado É outro Vamos lá Vou deixar esse alho curtir um pouquinho, né gente? Ó, dá uma olhadinha Água filtrada Tá Tô utilizando um pouco Não perco nada Aproveitando que Mostrei pra vocês Que eu utilizo água filtrada Aqui no nosso forno e fogão Eu tenho um recado Da fonte pura Pra você Meus amigos Vocês sabem que não tem como viver sem a água Ela representa de 40 a 80% do peso total do ser humano E as funções vitais dos órgãos Dependem dela Para realizar-se plenamente Por isso Beba água Mas água de qualidade O uso do purificador de água fonte pura Traz inúmeras vantagens Um exemplo É em relação ao custo Um litro de água tratada pelos purificadores fonte pura Sai muito mais barato que um litro de água engarrafada A fonte pura está há mais de 12 anos em Campo Grande Cuidando da saúde das famílias E quer cuidar da sua saúde também Ligue agora no 3027-3939 E compre um purificador de água Em promoção na fonte pura Ou vá até a loja na rua Rui Barbosa 1651 Ou na rua Maracajú Número 120 Viu só? Fonte pura Sinônimo de saúde na sua casa Lavar os seus alimentos e tudo mais Bom Aqui o alho já deve ter feito Esse seu complemento nessa carne aqui de tempero Oh delícia Vamos lá gente Tô colocando um pouquinho de óleo aqui Tá? Panela extremamente quente E vamos lá Tô indo para os comerciais Já tô de volta Com essa nossa delícia aqui pra você Não sai daí não Tô de volta Tô de volta E essa costela tá linda Tá vendo só como tá a costelinha? Tá? Olha Tem que deixar ela Dá o pingo d'água Tem que deixar ela ficando dessa maneira que tá aqui É top E agora Nós vamos dar uma mexida pra você ver Olha só a coloração que tá ficando Nesse pouco tempo de fritura Né gente? Ó Você que não tem panela de ferro Pode fazer na sua panela convencional aí A que você tem na sua casa A que você disponha Gente Eu No meu parecer Costela pra mim é uma carne nobre É gostosa de comer Não é? Depende até do jeito que você faz Ela assada Tanto ela frita Uma costelinha com mandioca É comida da nossa região Eu adoro Então hoje nós vamos Vamos agregar a costela A nossa canjiquinha Vamos lá Vamos dar o corte na nossa cebola Eu não vou cortar a cebola Pra trabalhar aqui Em cubinhos Eu vou fazer cubos maiores Pedaços maiores aqui Olha só Tá? O que que você faz na cebola Pra esse prato Dá o corte como se fosse fazer em cubos Né? E só Dá um corte ao meio Olha aí A cebola tem que aparecer nesse prato Gente Bom Cebola pronta Vamos dar uma olhadinha Como tá aqui Tá bonito Tá bonito Tá cheiroso A cebola tá tomando vida Fica aí um pouquinho mais Deixa eu te arrumar aqui Nossa senhora A cebola ali tá tomando vida Para entrar aqui Viu? Aquela cebola ali Vai dar o toque Enquanto tá no frito Pimentão Se você quiser colocar o vermelho Coloca Se você quiser colocar o verde Coloca Tá à sua disposição Pimentão Vamos cortar ele Em cubos grandes Também Olha aí A delapa Mas vai aparecer na canjiquinha Mas é pra aparecer mesmo Olha gente Tudo fica Até o dispor O corte Se quiser cortar mais fino Oh delícia Olha Cubos grandes Mais esse pedaço aqui Ó Pimentão verde Tem gente que não gosta Porque é indigesto mesmo Pimentão vermelho É De mais fácil digestão E o amarelo também Só tem um inconveniente O preço É demais de caro Né? Mas Se você quiser Colocar nas suas receitas Pode fazer O sabor é outro Gente Que costelinha top Cebola Tá? Vamos misturar bem Beleza? Olha Você não estranha Não Você coloca a água Evaporação é normal Não tape a panela Tá bom? Não há necessidade Tem que ter essa evaporação Mais rápida da água mesmo A seguir Pimentões Olha só que show gente Que bacana Vamos lá Vamos mexer Olha Tempero Nós vamos Deixar pra ver no final Porque aqui ainda vai O nosso caldo de Nosso tablete de caldo de carne Então ele já tem tempero Se bem que eu tô colocando um só Pra dar um Um cheirinho Um sabor mais Mais acentuado Aqui né? Agora o tomate Gente Pode colocar Três tomates mesmo Tá? Maduros É necessário Que tenha tomate Nesse prato Beleza? Olha só Dá uma mexida boa A vagem Nós vamos deixar Pra colocar Mais pro final Porque se colocarmos agora Derrete Não fica aparecendo Essa delícia aqui Tá bom? E um pouquinho só Pra ficar belo Pra ficar saboroso Beleza? Opa! Tá certo gente Eu tenho um recado Do amargo O original Pra você Dá uma olhada Agora vamos falar De um produto revolucionário O chá amargo Da natural ervas O original O chá amargo Da natural ervas Além de resolver Problemas como Azia Mal hálito Gastrite Prisão de ventre Mã digestão Ácido úrico Ainda controla o colesterol As triglicérides A diabetes E também Amigo do seu coração Graças ao poder De depuração sanguínea Você toma o chá amargo líquido Com uma colher de sopa Três vezes ao dia Ou em cápsulas Duas após cada refeição Mas atenção O verdadeiro chá amargo Tem escrito na caixa O nome do laboratório Natural ervas Use o chá amargo Da natural ervas O seu coração agradece Troque de farmácia Mas não troque o amargo Da natural ervas O original E pra você que sente dores E cansaço nas pernas Eu indico o gel gladiador Extra forte Desenvolvido Pra tirar a dor rápido E com eficácia Gladiador O adeus a dor Encontre o seu Em todas as farmácias São Bento Nacional Farma Ou no telefone Aí na sua telinha Tá vendo só O recado que eu tive Do amargo pra você Eu como já vou almoçar Já estou tomando As minhas duas cápsulas Aqui Pra que o efeito Seja imediato Bem gostoso De tomar o amargo Porque te faz bem A saúde Da natural ervas O original Então O que você está esperando? Que beleza A gente procura saúde Realmente né gente Eu acho que Saúde é fundamental Pode acreditar nisso Estou indo pros comerciais Já estou de volta Já não sai daí não E tem mais costelinha aí pra você Não sai daí Gente estou de volta Vai cuidando aqui Pra que não seque Não queime Porque quando está Sem tampa A panela Tá Evapora mais rápido E aí tem que cuidar Se não você queima os ingredientes Aí essa panela Ela concentra muito calor E o meu fogo está bom hein gente Está alto Vamos lá Colocamos o caldo de carne aqui Você pode utilizar Caldo de galinha Caldo de legumes Você que sabe Se quiser fazer o caldo Também natural Pode mandar bala Eu acho que esse tempero Você tem que controlar Ele lá na panela Depois Você vai agregando as coisas Vai colocando No final você faz a prova Tá No final você vai lá Faz a prova Para complementar o sal Que às vezes Você se esquece Que colocou um caldo de carne E vai colocar o sal Mas não se esqueça Ele já tem o sal Suficiente aqui Vamos lá Vamos pra panela Gente Colocamos aqui Seria o restante de água Que eu ia utilizar Vamos dar uma boa De uma mexida Para se misturar Para que as coisas se misturem A costela Os ingredientes Para você que está ligando a TV agora Entrou agora aí na telinha Ligou aqui no SBT Nós estamos fazendo Uma canjiquinha Com costela bovina Viu? Aqui dentro já entrou Muitos ingredientes Como tomate Como cebola Como pimentão A costelinha temperada com alho Alho e sal E um pouquinho Do nosso óleo temperado Maravilhoso aqui E pimenta do reino Claro Vamos lá Tá na hora agora Gente Canjiquinha Obrigatoriamente Você tem que lavar Tá? Tem que lavar Tem que lavar E tem que lavar Por quê? Senão O amido Que ela tem É pesado E outra coisa Tem que procurar algo Que a canjiquinha não saia Que ela é muito fina Eu nem vou utilizar a peneira Realmente Lembrei bem Vou utilizar uma vasilha Aquela que utilizei Para temperar Para temperar a costela E vamos trabalhar aqui Lava bem A água Vai ficar branca Tá? E você Pode escorrer aqui Assim Não precisa Que a água Saia toda Você cuidado Ao colocar Ao colocar aí A canjiquinha Num escorredor Ou algo semelhante Um escorredor De arroz Vaza tudo É muito fino Hein gente? Tá lavado Agora é hora de entrar A nossa vagem Opa Veio pra cá Ó E agora O principal Do nosso prato A canjiquinha Vamos lá Pegamos a canjiquinha Já lavada E vamos Pra cá Você viu como a cor ficou Bem viva Depois de ser lavada Ficou legal né? Vamos lá Vamos utilizar toda Gente Opa Panela quente Essa de ferro Hein meu amigo Barbaridade Olha só Tá no jeito A nossa canjiquinha Na panela Agora entra A parte De você mexer Misturar bem Tá? O cozimento dela É mais demorado Que o arroz Então você tem Que cuidar Colocou a água Olha o tempero Prontinho Aqui Vamos colocar a água Cobrindo A canjiquinha Vamos lá Olha aqui Gente Já colocado A água Vamos dar uma Prova aqui No caldo Muito Dez Perfeito Olha Uma dica Especial Pra você Você Sempre mexa Com a colher Raspando o fundo Da panela Tá? Porque Realmente Gruda No fundo Pode queimar Então você fazendo Esse trabalho Aqui Vem aqui Até E secando E outra coisa Outra lembrança Também Eu já te falei Não tiver a panela De ferro Você pode utilizar A panela mais grossa Que você tem em casa Pega aí Que tem o fundo Mais grosso Vou tapar Vou deixar Que Tá cheiroso Vou deixar Cozinhar Olha Pra você Que tem cãozinho Em casa Eu tenho um recado Bem legal Da ração Unicão Vegetais Dá uma olhada Eu vou falar Pra você Que tem cachorro Em casa E que gosta muito Do seu animal É claro Você que vê No nosso programa Essas comidas Maravilhosas Com vegetais Com carnes Não é comida Pra cachorro Comida pra cachorro Tem que ser balanceada E a Unicão Vegetais Tem 21% De proteínas Pro seu animal Nós temos aí As rações Para filhotes Pequenos portes E grande porte Cachorro Tem que comer Comida de cachorro E a distribuidora Imbiruçu É a que distribui Essa ração Aqui Pra você E você que é comerciante Tá comercializando ração Tá na hora 3029 5508 Imbiruçu Distribuidora 3029 5508 Unicão Vegetais Ração Boa Pra cachorro Viu só Qualidade Economia Eu dei o recado Pra você Agora mesmo Olha eu tô indo Pros comerciais E já tô de volta Aqui Tem outro prato Pra você Interessante Viu Não sai daí não Que nós estamos No forno e fogão Tô esperando você Já já Não sai daí Olha nós estamos De volta Aqui tá pronto Eu vou deixar Somente a panela Fazer o seu trabalho Viu Vou desligar o fogo E vou Mexendo Pra descolar Do fundo Aqui Sempre fazendo Esse trabalho Importante Esse trabalho De você Raspar esse fundo Eu tô insistindo Porque se queimar O prato Não fica legal Entendeu Olha tá pronto Tá muito cheiroso Tá Eu já tinha provado Achei Não achei necessário Colocar mais sal Mas vou fazer A prova final Aqui Que sal Já não cabe mais Nesse prato Mas quero ver A consistência Da canjiqui Tá perfeito Sal Consistência O gosto da carne Tá presente Tá Nós demos um bom frito Cozinhou Certinho Vamos lá Pra esse prato Aqui Esse macarrão Você encontra Inúmeras receitas Deles Muitos tipos Muitas variedades De fazer o macarrão De pressão Tá Nós vamos te ensinar Um que é bem rápido É muito rápido E você Vai fazer Aí pra sua família Tá bom Você vai ver Um dogma Que tem aí Da água quente Da água fria Eu vou explicar Pra vocês Primeiramente O macarrão Tipo penne Você pode pôr O parafuso Se você quiser Dá uma mexida Aqui assim E aí A seguir O nosso molho De tomate Já colocado O molho De tomate Tá Vamos colocar A cebola A delapa Não vai fritar A cebola Ela cozinha Aqui dentro Junto com tudo Aqui Eu vou esmigalhar Olha só O nosso caldo De carne Legumes Ou frango Como você preferir Um pouquinho De óleo de oliva Tá Tem que ter Um pouquinho Aí pra dar Uma alinhada E a água E a água A gente Fria Até Cobrir A nossa massa Aqui Cobriu Olha aí Tá perfeito Tá bom Eu vou colocar Um pouquinho Mais de água Vou fazer um reaproveitamento Que você vai gostar Dá uma olhada No vidrinho Que eu coloquei O molho de tomate Tá bom Já deu Eu estou reaproveitando Agora Vamos dar uma mexida Opa Colher de pau Muito boa Pra que a gente Misture os ingredientes Totalmente Atenção Estou ligando A panela Agora Tapamos A panela De pressão Né Cinco minutinhos Deu Deu a fervura Aqui Soltou o chiado Você aguarda Cinco minutinhos Aqui dentro Com o fogo Desligado E aqui são os outros Ingredientes Eu já falo pra você Porque eu quero Te dar um recado especial Você que procura Alimento saudável Procura produtos saudáveis Emporio Cereal Brasil Olha o recado Pra você que procura Alimentação saudável Eu tenho uma loja Especializada Em produtos naturais Emporio Cereal Brasil Produtos naturais Integrais Integrais Sem glúten Sem lactose Veganos Orgânicos Light e Diet Suplementos Castanhas Frutas desidratadas Temperos Farináceos Sináceos E chás Encapsulados Funcionais Preocupados Com o seu bem-estar E sua saúde O nosso compromisso É levar até você Uma grande variedade Qualidade De produtos naturais E orgânicos E orgânicos Aqui no Emporio Cereal Brasil O nosso atendimento É rápido E os nossos preços São os melhores De mercado Nosso horário De funcionamento De segunda a sexta Das 8 às 18 Sábados Das 8 às 13 Rua 13 de Maio 3027 Quase esquina Com a Maracajú Telefone 3384 9061 Emporio Cereal Brasil Natural É viver bem Viu só? Que qualidade De produto E o atendimento Lá é bem rápido Viu gente? É nota 10 Olha A água fria Aqui dentro Eu quero frisar Esses detalhes Para dar tudo certo No seu macarrão De panela de pressão Creme de leite Por último Quando estiver pronto E a seleta De legumes Ela também Já é pré-cozida Ela vai entrar No último processo Aqui juntamente Com o creme de leite Tá? Vamos esperar então Essa fervura Dar esse barulhinho Aqui Aguardar E já terminamos O prato Na panela de pressão Para você Cheou Vou desligar o fogo E aguardar Cinco minutos Com a panela Fechada Esperamos os cinco minutos Positivo Você certifique-se Se não tem pressão Mais Para poder fazer A abertura Da sua panela De pressão Tá? Vamos fazer a abertura E vamos lá Colocar o restante Dos ingredientes Na nossa panela O creme de leite Tá? Aí damos Aqui beleza Estou desligando o fogo E gente Eu dei só uma aquecidinha Dei uma ligadinha Para dar uma aquecida Tá? Outra coisa importante De você observar É o ponto Que ficou Na nossa massa Tá al dente É só seguir o tempo Que fica bacana Mexeu bem Misturou legal Aqui Já está cozido Em vez De colocar o queijo Eu estou colocando Uma seleta Bem mais Natural Criativo Né gente? Assim É bom você inventar Olha só como ficou Ficou bonito E finalmente Para terminar O nosso prato Eu mostro Para você aqui A colocação Da nossa Salsinha E cebolinha Tá pronto O nosso Macarrão De panela De pressão Vamos dar uma olhadinha No tempero? Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha Que aqui ainda Você tem como Corrigir o sal Hum Perfeito Macarrão Aldente Salsinha E cebolinha Dando aquele toque Final O tempero Tá maravilhoso Vamos lá Legal Tudo terminado Nosso segundo prato Que foi O macarrão De pressão Esse é pra você Que tem pressa Fica saboroso Viu gente? Fica muito gostoso A massa Fica al dente Nesse tempo Que eu te passei Aí Muito dez A canjiquim Então nem se fala Tá espetacular Pode jogar um pouquinho De azeite de oliva Ou pimenta E comer Que eu tô com água Na boca Eu vou almoçar Um desses pratos Aqui Vou escolher Vou almoçar Gente Tchau tchau Fiquem com Deus Obrigado por estar Conosco aqui No SBTMS Tchau Tchau